No Brasil, em pleno século XXI, ainda tem garota que acha que tem que fazer com o doce na primeira noite Cê não vai cuidar em CP, tá vindo só pro lançamento pesado Mas tudo é com o vinhão, não ganha em casa A jadão de xereca mec, a novinha se amarra A jadão de xereca mec, a novinha tudo em posa Eu lembro, é não deixe pra dar amanhã a rolada que você pode dar hoje A gente tá transando e você nem sabe ainda Tô imaginando essa só xereca linda Já tô imaginando essa só xereca linda Já tô imaginando essa só xereca linda Movimenta, 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 seleca piranha Hoje é dia de rave Hoje é dia de maldade Hoje é problema Hoje pode Hoje é dia de maldade 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 A CIDADE NO BRASIL